O prédio não permite a entrada de animais. Ai, graças a Deus, né? Ainda bem, porque cachorro é um porre. Só sabe latir, abanar o rabo, fazer sujeira pela casa. Deus me livre. Eu não acho. E achar super legal ter um cachorrinho. Lembro que eu tinha apenas 15 anos Tinha muitos medos e planos E quase que inimigo nenhum Lembro que eu tinha apenas 15 anos Ah, Zezinho! Já tava acordado, meu velho. Não é capaz de um cafezinho daquele aí. Ô, André. André. André, tá tudo bem contigo, meu velho? Tá certo, gente, cara. Tá tudo bem, irmão. Por que ela me deixou? Por quê? Ô, meu velho. Ô, meu brother. Meu brother, não se acaba por causa disso, meu velho. Só queria saber por que ela me deixou. Irmão. Só isso. Vão, tu não tem que ficar assim, meu irmão. Vai tomar um banho, vai melhorar essa cara. Tá, arrumar o Jôzinho. Tô com vontade de fazer nada. Não, não. Tu vai fazer, André. Vai fazer. Não tem essa, irmão. Tu não quer tirar essa história língua com a Marcela? Tu não quer? Não quer resolver a parada? Então vai no colégio. Conversa com ela. Então conversa com ela numa boa, irmão. De cabeça fria. André. De repente, ela te fala o que tá rolando. É, tá aí. Ela me deve uma explicação, não deve? Claro, velho. Claro, ninguém termina com ninguém assim, meu irmão. Sem mais nem menos. É. É, vou te escrever. Vou falar na escola outra com uma ideia com a Marcela. É isso aí, André. É assim que se fala, meu irmão. É, tá aí, Dajê? Mas não faz barulho, tá? Ainda tá todo mundo dormindo. Mãe, tô dormindo, cara? Agora, pô. Aqui, ó. O Eva, por que você me chamou aqui tão cedo, hein, cara? Você leva o cachorrinho pra passear, né? Ah, porque não leva você, pô? Os meus avós vão descobrirem. Eles não deixaram eu ter um cachorrinho. Falaram que é proibido ter animal de estimação aqui no prédio. E você vai ter que devolver ele pra rua? Isso nunca. Já me afeguei, o bichinho. Ele hoje dormiu comigo na cama. Goiaba. Como é que você vai fazer pra esconder esse cachorro em casa? Vão acabar te descobrindo, cara. Ih, vira essa boca pra lá. É só durante um tempo. Só tem arranjar um novo lugar pra ele morar. Vamos lá, piscar. Pera aí. Ô, como? Oi? Tá, tá. Vai lá, meu velho. Vai. Beleza. Vai lá, vai lá. Ah, e quando voltar, entra pelo pátio interno do prédio e me devolve ele de volta pela janela do meu quarto, tá bom? Beleza. Tem mais ali, pincinho? Vai lá. Acordem, rapaz. Beleza. Fala, meu querido bodão. O que que tá fazendo aí, cara? Uma declaração das armações que você já fez? Que nada. Vai ver que ele tá preparando o próximo golpe. Não tô preparando o próximo golpe, não, tá bom? Só tô me inscrevendo na promoção da revista aqui. Só isso. Promoção? Que promoção é essa? Passe um dia com o seu ídolo. Passe um dia com o seu ídolo. Lembrou? Mais ou menos, bodão. Você tá todo concentrado aí porque você quer passar o dia com um cara chamado Beto Barba. Beto Cuspe, Bolão. Beto Cuspe. Tá bom? Eu, hein? O cara só canta de cara pintado. Tipo os caras do Kiss. Os caras do Kiss. Entendeu? Ele nunca foi visto e nem fotografado de cara limpa. E agora ele vai revelar a sua identidade, sua face pros fãs. Por isso que essa revista aqui tá fazendo essa promoção. E quem vai ganhar? O bodão aqui, né? Fazer o quê? Na boa, bodão. Se ainda fosse pra passar o dia com a Gisele Pint. Aí eu até entrava nessa. Mas pra passar o dia com o Beto Barba, Esquempando não te fez bem, não. Não, é Beto Cuspe. Tá? É Beto Cuspe. Nossa, sabe falar besteira. Agora eu tenho que pegar uma foto minha e botar na onda da revista. Porque o resultado vai sair hoje. Tem que agilizar, né? Fazer o quê? O próprio Beto Cuspe que vai escolher o Felizar? E você acha que o Beto Cuspe vai escolher o marmanjo feio igual você? Tá muito ruim e vocês não sabem nada de heavy metal. Fui! Nem quero saber, né? Passar o dia com o Beto Cuspe, eu ensaravar, Deus me livre. Marcela! Espera, Marcela, espera. André, por favor. A gente precisa conversar. Pô, nas coisas ainda mais difíceis pra mim, vai. Como assim? O que tá acontecendo, gata? Hein? Não tá acontecendo nada. Espera. Eu não acredito nisso. Você nem ia terminar o namoro assim comigo do nada. Alguma coisa que eu fiz, que eu disse? Fala. Será que pelo menos eu não melei a sua explicação? André, desculpa, mas... É que é tão complicado. O que é complicado? Marcela, por favor, fala. Você terminou comigo. André, sabe por que a Marcela terminou com você? Porque a gente tá junto de novo. Deu pra entender? Ou você quer uma demonstração pública? Que eu faço. E aí E aí E aí